Oi gente, a minha receita pra vocês hoje é um salpicão de Natal. Então, esse salpicão é uma receita muito boa, que sempre quando eu vou receber visita no Natal, que é na minha casa, eu sempre faço esse salpicão de Natal, porque todo mundo gosta, eles me pedem pra fazer o salpicão. É uma receita que combina com qualquer assado, se a pessoa tá comendo ave ou é porco, não importa. Então, qualquer assado que a pessoa for comer, esse salpicão combina com todos. Então, vamos pra minha receita de hoje, que é o salpicão de Natal. Então, minha gente, pra fazer esse salpicão, a gente precisa do frango desfiado assim, não muito miudinho, é um frango assim, desfiado grandinho assim, não é pra pastel, é um salpicão, então pode ficar assim, bem grandinho os pedacinhos do frango. Esse frango é um peito de frango, eu cozinhei ele na água e no sal, um pouquinho de alho assim, bem pouquinho, e deixei cozinhar e depois eu desfiei. Então, não precisa muito tempero nele, não precisa, é só pra ele ficar bem cozido mesmo, porque o tempero dele depois a gente vai fazer aqui. Então, nesse salpicão, o que que eu vou colocar aqui? Eu tenho cogumelos, poderia ser também palmito, tomate bem pouquinho e cenoura ralada nesse ralo grosso, mas também bem pouquinho, que é só pra dar assim um colorido no nosso salpicão. Então, ovo picado, tenho azeitona e maçã, essa maçã é a maçã fougie, eu cortei ela em pedacinhos e vou precisar também, batata palha e uva passa e a maionese. Então, essa é basicamente os ingredientes que eu preciso pra fazer o meu salpicão. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou misturar esses ingredientes, todos aqui. Tem pessoas que gostam de ervilha, pode pôr ervilha. Eu não gosto de ervilha, então eu não ponho ervilha. Pode colocar milho, se alguém não gosta de um dos ingredientes, também não precisa colocar, ele não vai ficar assim muito diferente se tirar um ingrediente ou outro. Tá, gente? A gente vai colocar também as passas, pouquinho só pra dar assim colorido, né? E ficar um agridoce nesse nosso salpicão. Vou colocar aqui também a batata palha, ele vai ficar bem crocante, bem bom. E agora, por último, eu coloco a maionese. Essa é a maionese pronta, de sachê, mas se a pessoa quer fazer maionese em casa, também pode fazer, não tem problema. Agora, eu vou colocar a maionese e vou misturar bem. Essa minha é o meu salpicão, vou mexer até ele ficar bem misturadinho. Então, gente, depois a gente mistura bem a maionese, todos os ingredientes aqui misturadinho, ficou bem misturado. Agora, como na mesa de Natal, né? Na ceia de Natal, a gente usa tudo muito enfeitado, muito decorado. Agora, eu vou arrumar ele num prato pra ficar bonito pra... pra colocar na mesa. Gente, olha como que ficou o meu salpicão. Eu usei um prato, assim, parecendo uma flor. Então, eu acompanhei o meu enfeite aqui do prato, a decoração do prato, acompanhou o desenho que tem o prato, o formato do prato. Poderia ser um outro tipo de enfeite. Então, eu decorei a minha salada, meu salpicão. Tá aqui essa receita, linda, pra ceia de Natal. Então, gente, eu tô louquinha pra comer um pouquinho desse salpicão. Eu adoro tudo que tem aqui. Todos os ingredientes que tem aqui dentro, eu gosto muito. Essa batata palha aqui também tá, assim, ó, muito boa. Essas passas, eu adoro passas, maçã, assim, misturada na salada, na salada de maionese. Eu gosto muito disso aqui. Gente, nossa! Delícia mesmo! Muito bom! Então, minha gente, essa foi a minha receita de hoje pra vocês. Façam aí na família de vocês, façam na casa de vocês, façam na ceia de Natal. É uma receita muito boa mesmo. Então, curtam meu vídeo, deixem o seu certinho. Se vocês gostaram, né, deixem o certinho pra mim. Assistam, compartilhem. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus! Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus!